Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 759 dias lendo a Bíblia, e hoje leremos os capítulos 5 e 6 do livro do profeta Daniel. Nós temos visto até aqui que Daniel, levado para a Babilônia no ano 605 a.C., um menino ainda, por volta de 14 anos de idade, está na Babilônia dando testemunho de que o Deus dos Hebreus, cuja cidade central, Jerusalém, vai em breve ser destruída pelos babilônicos, cujo templo vai ser destruído pelos babilônicos, apesar disso, o Deus dos Hebreus é o supremo, soberano Senhor de toda a terra. E o poderoso Nabucodonosor vai ter que aprender isso, ao ver aquele menino ser mais saudável do que seus companheiros, apesar de só comer legumes, interpretar os sonhos do rei, contrariando as expectativas e superando a capacidade dos sábios de todo o mundo que estavam ali na Babilônia. Que esse Deus vai livrar os amigos de Daniel da fornalha, e que esse Deus, inclusive, vai dar a Daniel a visão, a interpretação do sonho de Nabucodonosor da árvore, dando a ideia, então, de que Nabucodonosor vai ser humilhado porque ele se rebela, ele se ensoberba contra Deus. E Nabucodonosor aprendeu isso de uma tal forma que, nos versos finais do capítulo 4, ele está escrevendo que ele louva, glorifica o rei do céu, o Deus de Daniel, porque ele pode humilhar os que andam na soberba. Nabucodonosor morre, seu filho, Evil Merodá, que assume o trono, começa a dar rações lá para Joaquim, conforme a gente viu no capítulo 52 de Jeremias, começa a dar uma ideia de que haverá uma restauração futura para o povo de Judá. O Evil Merodá vai ser sucedido, então, pelo seu cunhado Nabonido, e Nabonido é casado com Nitocris, uma filha de Nabucodonosor, e Nabonido e Nitocris têm como filho mais velho Belsazar, que é esse aqui do capítulo 5. Ou seja, Nabucodonosor, Evil Merodáque, Nabonido e, na sequência, Belsazar. Só que Nabonido ainda é o rei da Babilônia, Belsazar é o príncipe corregente. E isso fica bem claro aqui, porque Belsazar diz que quem interpretasse a escrita da parede, no capítulo 5, verso de número 7, seria o terceiro no seu reino, porque o primeiro era o pai dele, o segundo era ele, o terceiro era quem interpretasse a escrita. Isso foi, durante algum tempo, um objeto de questionamento no livro de Daniel, porque não havia evidências de que Belsazar fosse rei. Os registros babilônicos falavam apenas de Nabonido, até que os arqueólogos encontraram documentos que explicaram isso, e esse mal-entendido histórico foi finalmente esclarecido, e ficou claro que, mais uma vez, a Bíblia estava falando a verdade. Bom, se é assim, se é na época do neto, portanto, de Nabucodonosor, filho de Nitocris, a mulher que é filha do próprio Nabucodonosor, nós já estamos falando de bastante tempo depois que Daniel foi levado para a Babilônia. Se é nesse dia, que tudo isso do capítulo 5 acontece, que Belsazar morre, e o reino da Babilônia passa para o domínio dos persas, então nós estamos falando do ano 539 a.C. E isso, então, significa que passou bastante tempo. Não há nada no livro de Daniel que tenha ocorrido na época do Eviu Merodac. Não há nada na época do Daniel que tenha menção do nome de Nabonido. Então, nós ficamos algum tempo sem manifestações que incluam o nome desses reis, mas fica bem claro, então, que muita água já passou por baixo da ponte. Que aquele menino de 14 anos que só comeu legumes, agora, 66 anos mais tarde, um senhor de 80 anos de idade, ainda é lembrado como alguém que mostrou a Nabucodonosor quem é o verdadeiro deus. E é assim, então, que a gente tem que ter um retrato do que está acontecendo. O Nabonido, o rei, aqui, era bem ausente. É Belsazar quem está fazendo uma festa na Babilônia, porque o pai dele estava lá na Arábia, na região de Temã, e não estava muito preocupado com as coisas. De fato, os reis que substituíram Nabucodonosor não o igualaram nem de longe na sua capacidade, na sua competência militar, administrativa e tudo mais. E a Babilônia veio se enfraquecendo. E agora, se ela está prestes a cair, isso nos dá uma indicação histórica importante, porque os exércitos persas já estavam acampados em volta da cidade da Babilônia. As muralhas eram fortificadas, eram muito bem construídas. Poderia levar tempo para o persa conseguir entrar. No entanto, isso já deixava Belsazar com a pulga atrás da orelha. E o pai dele não estava muito preocupado com essas coisas. E, no entanto, esse rei Belsazar, ao invés de reinar de verdade, ele vai dar um banquete para mil dos seus grandes e vai beber vinho na presença dos seus oficiais. Veja, então, o tamanho da irresponsabilidade. O quanto Deus está, de fato, julgando aquele que vai ser pesado na balança e achado em falta. Aquele rei que não reina. De fato, historiadores como Heródoto e Xenofonte registram que os persas entraram na cidade como uma espécie de libertadores, porque os próprios babilônicos entendiam que esses reis não estavam, de fato, reinando como deveriam. E agora, então, quem sabe, sob domínio persa, eles teriam uma possibilidade melhor de vida. Bom, esse Belsazar, então, um príncipe que está dando festa quando devia estar preocupado com o seu cerco, um príncipe que está dando louvores aos deuses de ouro e prata nesse banquete e que, para piorar a sua culpa, despreza o deus de Daniel, despreza o deus dos judeus e manda trazer os utensílios sagrados que o Nabucodonosor tinha colocado no templo do deus babilônico, Marduk, Belsazar aqui mostra o quanto ele era irresponsável. Nem mesmo os pagãos costumavam ter esse tipo de atitude afrontosa para com os utensílios das divindades que tinham sido conquistadas. No entanto, é isso que Belsazar faz. E quando os dedos aparecem para escrever ali na parede, ele fica morrendo de medo porque ele já sabe que Ciro está do lado de fora, ele sabe que não está sendo muito responsável em dar esse banquete e então, desesperado como fica, ele promete dar o reino, a terceira posição do reino a quem interpretasse a escritura. Ninguém sabe como fazer isso, mas a rainha mãe, diz o verso 10, a mãe dele, Nitocris, sabe porque ela era filha de Nabucodonosor e viu Nabucodonosor sofrendo tudo o que a gente já viu nos capítulos 1 a 4 aqui. Nabucodonosor viu a história da fornalha de fogo, Nabucodonosor viu Daniel ser mais sábio, interpretar seus sonhos, e Nabucodonosor viveu sete anos como bicho do mato para aprender que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. E a filha dele, Nitocris, conhecia essa história. E ela chega então para o príncipe regente Belsazar e fala, meu filho, tem um homem que tem o espírito dos deuses santos. A mesma expressão que Nabucodonosor usou para definir Daniel. E ele vai interpretar isso para você. E Daniel é buscado e então ele interpreta a escritura e ele mais uma vez deixa claro que é o Deus soberano, o Deus altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens que ele constitui rei a quem ele quiser. E essa foi a lição que Nabucodonosor tinha aprendido e que Belsazar vai aprender agora a duras penas. Daniel interpreta a escritura que curiosamente podia ser entendida como pesos e medidas, né? O significado literal poderia ser assim, uma mina, mina, ciclo e meio ciclo. Como se fossem apenas unidades de peso, isso faria pouco sentido, mas esses verbos também, essas palavras também poderiam ser interpretadas como verbos e significar então contou, pesou e dividiu. E é assim então que acontece. É dessa maneira que Daniel interpreta o escrito e mostra Belsazar, o reino passou de você. Curiosamente, a palavra parsim, que é a última das quatro palavras, pode muito bem também ser um nome para a Pérsia. E então a ideia de que o reino está saindo da Babilônia e indo para a Pérsia. E então, embora Belsazar tenha feito Daniel como terceiro no governo do seu reino, tenha dado presentes a ele, como Nabucodonosor fez, Belsazar não se dobrou ao Deus de Daniel. Ele não se entregou, não se confessou pelas afrontas que havia feito ao trazer os utensílios do Deus vivo e verdadeiro para aquele banquete onde se adorava tantos ídolos, com tamanho desprezo. E naquela mesma noite, diz o verso 30, foi morto Belsazar e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Bom, se havia, e hoje já não há mais, um problema com a identidade de Belsazar e a questão de como seria esse o último rei da Babilônia se todos os documentos até então disponíveis falavam que o último rei tinha sido Nabonido, o pai dele, ainda bem que isso já foi bem esclarecido. No que se refere a Dario, o personagem que vai ser introduzido no capítulo 6, ainda há muita disputa histórica. Não se sabe bem quem é esse cara. É muito claro que depois dos últimos reis babilônicos entrou direto Ciro, o governante da Pérsia. Aquele profetizado lá em Isaías 45. Mas não se sabe quem é esse Dario no meio. Esse cara veio de onde? E então são duas as alternativas de explicação. A primeira é que Dario ou Medo seja um outro nome para Ciro ou Persa. E a segunda explicação é que Dario ou Medo seja, na verdade, o nome do general que era da Babilônia, mas que desertou e se tornou, portanto, um dos amigos dos persas, chamado Gobaru ou Gobrias, quando o nome é traduzido. E esse general foi alguém que, inclusive, ajudou os exércitos persas a desviarem o curso do rio Eufrates e conduziu o exército pelos canais secretos da Babilônia para que eles entrassem na cidade sem derrubar muros, sem muito trabalho, e tomassem a cidade naquela mesma noite, o que pareceria altamente improvável nos dias de Daniel. Bom, eu entendi, depois de bastante pesquisa, que a hipótese de ser Gobrias é muito mais razoável. Por quê? Porque a ideia de ser o mesmo título de Dario para Ciro parece não encontrar apoio na maneira como o livro de Daniel escreve esses nomes. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 7, verso 1, que Belsazar é rei da Babilônia. Que, no capítulo 9, que Dario foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Foi constituído rei não quer dizer que ele se apoderou, mas que ele foi colocado lá. Já Ciro, no verso 1, do capítulo 10, é chamado de rei da Pérsia. E Dario, de novo, no capítulo 11, é chamado de Dario o Medo. Então vamos ver aqui. Quando se fala de Dario, ele é Medo. Quando se fala de Ciro, ele é Persa. Quando se fala de Dario, ele é rei da Babilônia, rei dos caldeus. Quando se fala de Ciro, ele é rei da Pérsia. Então, fica mais fácil e aparentemente mais claro que entendamos que Ciro é o governador geral, é o grande imperador. E que Dario é o que governa sobre a província da Babilônia, o reino da Babilônia. E que ele recebeu isso das mãos de Ciro, sendo, portanto, uma pessoa diferente de Ciro. Assim, a interpretação do verso 28 do capítulo 6 seria essa mesmo, que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Reinado de Dario seria Gobrias, que governa na Babilônia, que é ao mesmo tempo o reinado de Ciro o persa, que governa sobre tudo. É possível, e isso tem que ser lembrado, que o verso 28 seja lido de maneira diferente para corroborar a tese de que Dario e Ciro são a mesma pessoa. A tradução seria possível que lêssemos assim, que Daniel prosperou no reinado de Ciro, de Dario, isto é, no reinado de Ciro o persa. Mas, entendo que estamos falando de duas pessoas diferentes por esses motivos que lhe expliquei. Até porque, no verso 31 do capítulo 5, é dito que Dario se apoderou do reino, mas a tradução literal do verbo é recebeu o reino. E se você junta isso com o que foi dito lá no capítulo 9, que ele foi constituído rei sobre os caldeus, então faz mais sentido imaginar no general Gobaru ou Gobrias que lidera os exércitos persas, que conquistam a Babilônia e que mais tarde Ciro, o comandante supremo, diz, você vai ficar e vai reinar aqui nesta província. Seja lá quem for este homem, seja até uma terceira pessoa que nós ainda não sabemos, quando e se houver uma descoberta arqueológica que esclareça isso, tenho certeza absoluta que vai ser comprovado que a palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia sempre resistiu às descobertas arqueológicas e elas simplesmente trouxeram mais luz e mais confirmação sobre a verdade de Deus. Então, chega de dar bola a quem fica preocupado demais com questões históricas que não foram devidamente esclarecidas ainda. Quando forem esclarecidas, a gente vai ver que a palavra de Deus tem razão. Cuidado! Última palavra para não confundir esse Dario com o Dario que está governando mais tarde naquele que a gente vai ver no livro de Esther, por exemplo, ou no livro de Esdras. E então você pode confundir. Justamente por achar que Daniel tinha se confundido com aquele rei que é bem posterior é que alguns atribuíram em precisão histórica à Bíblia, mas como a gente viu, a gente não precisa ter medo disso. Vamos ver então o que está sendo dito aqui. Daniel, que veio sendo destaque por causa do seu Deus e da sua fidelidade na época do Nabucodonosor, que foi lembrado por Nitocris, que esteve no palácio com Belsazar, agora, na época dos persas, está de novo sendo destaque. Dario resolve constituir 120 sátrapas e três presidentes e Daniel se destaca a ponto de ser um desses presidentes. Ou seja, em qualquer contexto, Daniel está se destacando. Ele se destacou com 14 anos de idade e agora com 80 ou até um pouquinho mais. Ele ainda continua se destacando e provocando inveja e tem gente que quer tirá-lo desta posição de tudo quanto é jeito. Inventam uma mentira, diz o verso 7, de que todos os presidentes tinham concordado que se fizesse um decreto que só se podia pedir as coisas para Dario. A motivação política desse decreto era aparentemente boa, porque Dario tinha acabado de assumir o reinado e era o caso mesmo de todo mundo vir se dirigir a ele, o novo chefe. E Dario inocentemente comprou aquela mentira e foi inclusive então levado a ter que condenar Daniel porque o decreto persa não se podia revogar. Se Dario fosse a autoridade suprema, isso poderia colocar algum questionamento. Por isso mesmo, mais um motivo, eu não creio que ele seja Ciro, eu creio que ele seja Gobrias. Mas chega de falar sobre isso. Daniel está orando três vezes por dia com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Leia 1 Reis 8, 29 e 30 que você vai ver Salomão consagrando o templo e dizendo a Deus Deus, em algum tempo as pessoas do teu povo forem levadas cativas e se arrependerem lá no exílio e orarem voltadas para esta casa. Ouve a oração desse povo, perdoa, restaura o seu povo. E é exatamente isso que Daniel está fazendo. No entanto, é por causa dessa fidelidade que Daniel vai ser condenado. Os seus acusadores vão dizer que ele não faz caso do rei Dario no verso 13. Curiosamente, a mesmíssima acusação que fizeram contra os amigos de Daniel no capítulo 3, verso 12, que não se curvavam diante da estátua que Nabucodonosor construiu. Bom, Dario quer livrar Daniel, como diz o verso 14, porque certamente percebeu a armadilha, mas não consegue. E no verso 16 ele diz, Daniel, teu Deus, que ele te livre. E aqui nós vemos um eco daquilo que Nabucodonosor disse quando estava para jogar os três amigos de Daniel na fornalha. Nenhum Deus vai livrar vocês das minhas mãos. Não, Dario quer que o Deus de Daniel o livre. E de fato é o que acontece. E Daniel diz no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Mesma coisa que vimos lá no capítulo 3, verso 28. Havia um anjo, um quarto homem dentro da fornalha. E nos dois casos aqui pensam, a maioria dos intérpretes pensa que é o Cristo pré-encarnado. Então fica bem claro que Daniel mais uma vez prospera e é honrado por ser fiel a Deus. Dario faz a mesma coisa que Nabucodonosor. Faz um decreto dizendo que todos os homens do seu domínio, do domínio e do seu reino devem temer e tremer diante do Deus de Daniel porque o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Aqui a compreensão da majestade de Deus vai ainda mais longe do que tinha ido com relação a Nabucodonosor. E Daniel ao longo de toda a sua vida então vai deixando bem claro os judeus estão no cativeiro, o templo está destruído, Jerusalém está em ruínas, mas Deus ainda manda em tudo, no mundo inteiro e é isso que precisa ficar bem claro. Certo? E assim Daniel prospera no reinado de Dario e no reinado de Ciro diz o verso 28. É esse o comentário que gostaríamos de fazer para ajudar você a extrair deste capítulo um pouco mais do que você poderia extrair sem esse tipo de informação histórica para que você veja a majestade de Deus sendo evidenciada. Amanhã leremos o capítulo 7 e você vai ver que o capítulo 7 se transcorre no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Cronologicamente falando, o capítulo 7 anterior ao capítulo 6 e anterior ao capítulo 5 porque o capítulo 5 fala do último dia de Belsazar. No entanto, esse capítulo 7 começa agora a falar a respeito de sonhos e visões porque fechamos a parte histórica do livro e começamos a parte apocalíptica, profética, visionária, simbólica do livro. Eu espero que você arregasse bem as mangas aí porque nós temos muito trabalho pela frente e é por isso que a partir de amanhã a gente diminui um pouco a velocidade. Vai ser um capítulo só por dia porque tem muita figura e muito símbolo para explicar. Espero que esse comentário tenha abençoado você. Tenha você um bom estudo e uma boa leitura. amanhã a gente se encontra aqui se Deus quiser. Até lá.